Imagine só, confiar em alguém por anos, se relacionar, construir uma família e planejar tudo com essa pessoa, até que um dia, descobre que ela te trai por anos com o seu próprio irmão. Você pediu. E o Radar Peleja de hoje conta a história do escândalo que balançou a família Giggs e toda a Inglaterra. Você já deve ter visto essa história em outros canais brasileiros e gringos. Mas pediu tanto que a gente vai contar do jeito Peleja. Manchester 2003, Ryan Giggs já era um dos jogadores mais importantes do Manchester United e um dos mais famosos do mundo. Ele fazia parte da geração absurda que foi revelada pelos Red Devils e era comandada por Sir Alex Ferguson. Naquela altura, em 2003, ele já tinha vencido sete Premier Leagues e uma Champions League. Foi com esse status que ele conheceu Natasha Lever, num bar onde ficaram amigos e mantiveram contato. Na época, Giggs namorava com Stacey Cook, que estava grávida dele, e apresentou a Natasha ao seu irmão mais novo, Roderick Giggs. Os dois se deram muito bem e alguns meses depois começaram a namorar. Você está entendendo mais ou menos essa novelinha, essa trama? Bom, enquanto isso, Ryan continuava sua carreira empilhando títulos e aumentando a sua idolatria e a fama entre os torcedores do United. Na vida particular, teve a filha com Stacey e caminhava para um relacionamento ainda mais sério. Em 2007, depois do nascimento do seu segundo filho, ele se casou com a namorada e esperava uma vida tranquila para o fim da sua carreira. Já Natasha e Roderick mantiveram seu relacionamento, também tiveram dois filhos, até se casaram em 2010, em Las Vegas. Tudo parecia perfeito no núcleo da família Giggs, até maio de 2011, semana da final da Champions League contra o Barcelona, quando uma bomba caiu na imprensa inglesa. Apesar de um jogo tão importante e dar preços a rolar, a capa de um dos tabloides mais vendidos e mais sensacionalistas da Inglaterra, o jornal The Sun, publicou uma matéria de seis páginas sobre um suposto caso de Ryan Giggs com a modelo Imogen Thomas. Segundo a reportagem, eles estariam tendo um caso por seis meses, e o jogador prometia para a garota que largaria a esposa e os filhos para ficar com ela. A matéria balançou o elenco do United. Sir Alex Ferguson chegou a brigar com um jornalista que perguntou sobre a polêmica na coletiva sobre a final. Só que por mais que o escândalo tivesse mexido com muita gente, incomodou uma pessoa em especial. Vendo as promessas que Ryan fazia para a amante, Natasha também foi para a imprensa e contou todos os detalhes de uma história muito pior que estava acontecendo nos últimos oito anos. No dia seguinte, quando o jornal saiu, a mãe de Natasha entregou uma cópia para a Rodri, que descobriu tudo pela imprensa. Além do caso com a modelo, Ryan traía a esposa com a própria cunhada, a esposa do seu irmão, e isso desde que a conheceu. Ele dormiu comigo no dia que a filha dele nasceu, em 2003, contou a própria Natasha para a reportagem do The Sun. Ela também revelou que só teve coragem de contar tudo porque também se sentia traída por Ryan, já que ela aceitava o relacionamento dele com a esposa, mas não com Thomas. A relação dos dois era intensa. Ainda segundo a mesma reportagem, Natasha chegou a abortar um filho de Ryan pouco antes de oficializar o seu casamento com o Rodri. Foi como uma bomba. Natasha foi com os filhos para a Espanha. Ryan Giggs tentou negar tudo para o irmão, mas já era tarde demais. As capas de todos os tabloides foram inundadas com a história de traição bizarra na família. Desde então, todos os envolvidos no caso automaticamente viraram grandes alvos de programas de TV, jornais e até podcasts. Com o tempo, foram reveladas outras traições, inclusive do Rodri, e o envolvimento da Natasha com mais jogadores do elenco do United, enquanto ela estava noiva de um Giggs e dormia com outro Giggs. Posso te dizer o nome de pelo menos 10 jogadores que se envolveram com ela, contou o Rodri para o podcast de James English, em 2021. O irmão de Ryan chegou a afirmar que ele era um maluco viciado em sexo e que faria qualquer coisa por isso. Apesar de toda a confusão, o casamento do Ryan Giggs resistiu até 2017, mas as polêmicas sobre a vida da lenda do Manchester United parecem longe de acabar. No momento da produção desse episódio, Ryan Giggs foi expulso do comando da seleção do País de Gales por uma acusação de agressão à sua namorada e também outra mulher. Desde 2011, o irmão dele não tem mais contato e nem o resto da sua família. Segundo ele mesmo contou para o podcast Almost Famous, a mãe ficou do lado de Ryan em toda a briga e quando foi perguntado por quê, Rodri respondeu Não sou eu que tenho 35 medalhas, joguei 20 anos pelo United e sou dono de uma mansão. Ryan Giggs é reconhecido como o jogador a vencer mais prêmios na história do futebol inglês. Mas a sua jornada teve capítulos muito mais sombrios e, claro, midiáticos fora do campo. Meu irmão era um ótimo futebol, eu sempre pensava que ele era uma ótima pessoa, mas agora eu sei que ele não. Ele arruinou minha vida por todo esse sexo. Pronto, você queria tanto essa história que a gente contou do nosso jeito. Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.